E olha a pisadinha do vaqueiro negro doi, o pipoco das vaquejadas Eu penso num vaqueiro apaixonado que não montou seu caralho já tem mais de um mês E penso num cara que tá bebendo desesperado, sofreu por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose, que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui, bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô ruendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo e chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô ruendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo e chorando porque ela me deixou Eu penso num vaqueiro apaixonado que não montou seu caralho já tem mais de um mês E penso num cara que tá bebendo desesperado, sofreu por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose, que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui, bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô ruendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo e chorando porque ela me deixou E olha a pisadinha do aquele negro doido, 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 doido O pipa com as vaquejadas É pra tocar no seu faredão É pra tocar no seu faredão Obrigado.